Música Soube que o Silvestre faria parte dessa expedição, ali naquele momento eu já sabia que ia ser uma grande aventura E hoje é um grande dia, largada de 13 paramotores Nunca na minha vida vou ir com 13 paramotores A gente inicia a nossa expedição no topo da Chapada dos Guimarães Agora é oficial, um voo bem desafiador, sair da Chapada e pousar no aeroporto Abandonado, a equipe foi dividida em 4 grupos Então essa expedição, ela é uma expedição de contemplação Mas é uma expedição que nós estamos indo em lugares inóspitos Em lugares onde qualquer outra aeronave teria dificuldade para voar Inclusive o paramotor Sempre é um grande desafio para a gente se conhecer como piloto Se colocar à prova de algumas situações O primeiro voo foi da Chapada até perto de Cuiabá Demos sorte que também pegamos uma condição excepcional A condição de vento é raríssima, então deu exatamente a condição perfeita para a gente realizar aquele voo E lugares que a gente está voando, que nunca foram voados Principalmente com um grupo tão grande Então a gente tinha uma expectativa Se vai dar certo, se não vai dar certo E acabou se tornando uma família E a gente conseguiu se integrar, um colaborando com o outro Início da expedição, começando aí com o pé direito 100% E a gente vai dar certo